Então a gente se reuniu e falou, é possível, isso é possível, é possível que isso não aconteça, não tem nada no cenário. Então nós nos reunimos, assim que nós fazemos, nós não temos mensalidade, nós não somos o máximo de ciências que fazemos. Nós nos reunimos, como estamos conversando aqui agora, decidimos as ações, ativitamos o prejuízo e fazemos, repartimos entre nós. E assim nós fizemos, decoramos a Rua da Nova Oeste ali, de uma maneira muito simples, obviamente, não chega nem aos pés do que está hoje, mas vamos discutir, vamos discutir isso, vamos discutir isso, vamos discutir isso. O Grupo Mover é reunido aqui com o prefeito Flávio Gentil, discutindo a importância de valorização do comércio de Caxias. O grupo existe há três anos e nasceu com a proposta de trabalhar, fazer com que o consumidor caxiense compre em Caxias. Vamos innovar, professor. Então, eu acho que a gente interagir aqui, falando com vocês considerando, eu não sou, eu estou do estado do estado, secer, eu não sou, estou, do estado do estado de passageiro. Mas o respeito que eu tenho pela cidade de Carlinhos, a Lúcia e o município, é tão grande que a gente propola o que a política de uma coisa sem tempo. E eu vou finalizar o meu contrato, mas eu não tenho uma reação cheia. Será que você tem que dizer que o ministro civil estiver claro? Eu pretendo, gostaria muito que a cidade mudasse, que a cidade melhorasse. A ideia é que a gente se melhorou. E o primeiro ponto, na minha opinião, seria esse autistino resgatado. Eu não tenho como vender esse produto. Quando você falar, não funciona, não liga pra ninguém, não vende esse assunto. Eu não vou vender. Ele pode até ter problema. Eu tenho que vender como sendo o próprio autor do outro. Então assim, lá fora, a imagem do Caxiasa estava totalmente descaritada. Eu não falava, não queria vender, eu não falava que era essa guerra. Ninguém, ninguém queria criar sua natureza na Caxiasa. Nós, 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 lá longe, eles eram bandidos. A cidade era feia, a cidade era mudada. Ótimo, o povo era fechado. Era tudo negativo. Então, o que aconteceu? Tipo, o mesmo ponto, né? Era o Caxiasa. Trouxe a questão do Natal Minato, a questão melhorada. Era uma questão da Cida, que é a nossa questão. Era pra que a gente pudesse aumentar essa autistina. Era tratada pra quem pudesse ouvir dizer o que são os Caxiasa. Hoje, o que não me ouviu, eu ouvi. O Albuquerque mandou uma comparação da cidade de Codó, com a cidade de Caxiasa. Eu ouvi o que mora na hora do outro lado do Natal de lá, com a nossa. Mas eu acabei de sorrir com alto. A pessoa me disse, eu não vou...